E olha, eu começo falando sobre maus tratos contra animais. Um cachorro morreu depois de ter sido queimado em um incêndio, agora detalhe, incêndio proposital no Conjunto Jardim em Nossa Senhora do Socorro. O nosso repórter Douglas Magalhães foi até o local e conta todos os detalhes a partir de agora. Conjunto Capadócia, Nossa Senhora do Socorro. Aqui foi palco de um acontecimento que chocou a comunidade. Exatamente aqui, nessa lixeira, ali foi colocado um sofá velho, sofá usado. E esse sofá, alguém amarrou dois cachorros. Outra pessoa veio e ateou fogo no sofá. Resultado, um dos cães conseguiu se salvar. O outro, no entanto, morreu queimado aqui no local. O fato chegou rapidamente ao conhecimento da sétima delegacia. O delegado Hugo Leonardo intimou o tutor do cão. Ele mora aqui bem próximo, ali na esquina. Não está em casa, nós tentamos falar com ele, mas ele não se encontra. Na delegacia, ele contou uma versão de que não estava na residência no momento do acontecido. Mas algumas pessoas chegam a dizer em off, chegaram a dizer que teria sido ele que amarrou os dois cães no sofá. Outra versão é de que atearam fogo no sofá, porque aqui é um ponto de ônibus. E as pessoas que estavam esperando o ônibus estavam sentando no sofá. São várias versões. A polícia está procurando saber qual a versão verdadeira para os maus tratos a estes dois animais. Um se salvou, o outro morreu queimado exatamente aqui neste local. Os moradores da Capadócia estão na expectativa dessa investigação, porque eles querem saber também o que aconteceu, não é isso? Isso aí é um ato criminoso, né? Colocar um sofá aí e colocaram dois cachorros. Um conseguiu escapar, foi por volta de seis horas da noite do dia 28. O pessoal estava aqui esperando o transporte para ir para a escola. E o sofá pegando fogo aqui, o cachorro gritando, o pessoal entrou em choque. E a gente queria entrar até dentro do fogo para tirar, mas não conseguiu tirar. E esperar que a polícia elucida esse caso e pegue esse criminoso, que aí foi um ato criminoso, monstruosidade e puna, entendeu? Mas o local é um local aberto aqui, muita gente deve ter visto, né? Até porque aqui é muito movimentado e é um ponto de ônibus. Isso, Douglas. Mas assim, as pessoas relatam fazer boato, mas não tem prova. Tem que ter a prova. A gente vai descobrir, a comunidade está empenhada em descobrir quem foi que fez esse ato aí. Se for morador daqui, aqui dentro não fica. E quem tocou fogo viu os dois cachorros? E o cachorro estava no braço do sofá e estava com a corrente. Quem amarrou o cachorro no braço do sofá? Isso aí ninguém viu, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas a gente da comunidade vai descobrir quem foi e a gente descobre. Viu? A gente vai chegar e quem fez isso aí vai pagar. Está aí, portanto, o desabafo de um morador aqui da Capadócia sobre o ocorrido aqui neste núcleo habitacional em Nossa Senhora do Socorro. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães. Obrigada, Douglas. Está aí, não é para menos, né? A comunidade fica revoltada com esse tipo de monstruosidade e muitas vezes a comunidade se predispõe a investigar quem é essa pessoa, quem são essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime bárbaro contra animais. E olha, a Polícia Civil informa que já deu início às investigações sobre esse caso de maus tratos contra animal com resultado morte e que as investigações estão sendo conduzidas pela 7ª Delegacia Metropolitana. O tutor do animal já prestou esclarecimentos na unidade policial.